E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. XL quando eu faço rima, eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina, cê não fez rima, e agora uma ova, um peito e uma barriga, tá bebendo igual camelo, é três corcovas? Brabo demais, mano, mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão, cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Muito brabo, mano, Dudu é uma suda, senhor. Por isso agora que ele tá se queixando, sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre zoolo sua testa. Ele não me enrola, meu amor, ataca a banda, a energia raciona, desliga o refletor, então esse é mó bad, se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o LED. Essa é uma das melhores batalhas do Dudu. Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar, sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana é algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todos os MCs que ruda a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né? Pelo corrente no pescoço, né? Pelo tênis no meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu não, eu não tô nadando. Cê quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente? Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Vitori, 3, 2, 1. Viva! Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo no perigo. Só encosto disso. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os notários guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá, que você tá encostando em mim, ah. Só que rimando, você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra, é racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora não é sensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já dá dor no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim, você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Mas em São Paulo, cê vira corintiano? Ei! Não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Já você vira folha. Chacoca... Pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, tu, tu. E tu, tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto, tipo a NASA. A casa tá pra você. Igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado, então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rimo, eu destravei a parafão. Tu, 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 eu tenho Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que não é igual Dudu e Edu. Mas sigo, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo, com meus mano ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil, eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai, que triste, triste. Cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat. Ô, Krauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro feet. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado, é isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia. Não fala a verdade, braço ou do braça. Eu falo mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lendo a puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se você que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu busquei a porrada. Fala só dos coisas que eu trouxar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. Yeah. Uou, 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 uou. Tempo. Yeah, falou que eu sou playboy. Tá ligado. Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então eu sigo nessa fita, tá ligado mano? Eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na dose, tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah, seu desgraçado Enfia porra no seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão chato pra caralho Yeah, 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 yeah MC de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz os meus ideais Pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida, você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco, eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai, tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller, tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor você entender, seu cusão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais, um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai, que lindo, amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que aqui o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse calco dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo E hoje eu destruo seu porque seu planetinha nem ninguém Tudo bem, amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor, se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo vedita, verme maldito Tem meses Se apanhou, se apanhou Eu sou Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Bans Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Bans Que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Ah, eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ah, ele tá pensando que é o Bans Então pôde Vai se fuder, você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Cê não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Bans Eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Sabe, passando geral Aê, 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 aê E pra você que eu vou perder E pode ter certeza que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque Não aguento o parque Que cê não tem altura quando a surda é ataque Ei, cê pode ver essa coisa de estressar Cê treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar Não aguento o parque Mas deixa eu te falar Por isso cê não vai passar Porque minha rima é em braça Única pessoa que me conta nunca é a dona Lede E ela tá em casa Por que que eu me lembro e mano agora eu não acompanho Então agora mano cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando te ganhei E te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora Dudu vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo tranca rua E dessa aqui não vai passar Então rapaziada Acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta do canal E meu sou o HD Tamo junto É nóis Falou